O Palácio Dourado em Roma, construído pelo Imperador Nero. Agora é possível visitá-lo em realidade virtual, uma viagem no tempo até às divisões luxuosas da sua opulenta casa. É possível ver os frescos, como outrora, os jardins e as piscinas de Nero. O complexo palaciano foi mandado construir por Nero em 64 d.C. após o incêndio de Roma. A visita virtual permite entrar no universo extravagante do Imperador. Com este aparelho especial temos a sensação de estar dentro do Palácio Dourado na época de Nero. É possível reviver e redescobrir toda a história. O Palácio com paredes cobertas de ouro era o edifício central de um suntuoso complexo. Depois do suicídio de Nero, em 68 d.C., as divisões foram preservadas graças ao Imperador Trajano e transformadas numas termas. Um vídeo que conta a história do monumento será projetado na Galeria das Termas de Trajano, como foi construído, a sua destruição e a redescoberta no período do Renascimento e todos os eventos das eras seguintes. O Palácio Dourado localiza-se na colina em frente ao Coliseu de Roma. Reabriu-a em 2014 e os trabalhos de restauro das partes subterrâneas estão em curso até 2018, com um orçamento total de mais de 30 milhões de euros. These três 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 trâns tiv Hoy